A gente sabe que vai ser um jogo bastante complicado, sabemos o que o Vitória faz bem e também o que o Vitória faz mal, sabemos também que trocaram o treinador agora. Também é verdade que sempre que uma equipe toca de treinador vem com uma ambição muito grande para o jogo, porque já aconteceu aqui com a gente, no caso, quando veio o míster, e sabemos que as dificuldades vão ser bastante grandes no jogo. Na minha opinião, não. Acho que mais bem, dentro do imprevisível, dá para prever bastante coisa, porque a gente sabe como o Vitória vem jogando de antes, já analisamos. Também conhecemos bem o míster Álvaro, porque o míster passou as ideias dele quando ele treinava outras equipas. Tanto se eles vieram com linha de 5, linha de 4, a gente já está bastante preparado para todas as coisas que eles fazem. Sim, a gente trabalha toda semana para a gente, nunca trabalhamos em função do rival, e travamos para melhorar, e a equipa cada fim de semana está melhor para poder levar os três pontos para casa. Além de ter um plantel forte e bastante competitivo, porque a gente tem dois ou mais jogadores de posição bastante competitivos, a gente está construindo uma família, se não já construímos, o grupo é bastante unido, bastante forte nesse sentido, e para mim eu acho que isso é o mais importante, porque onde tem a união, a força da união, é complicado jogar contra um time que não comete erros nesse sentido. Na minha opinião, está sendo uma campanha muito boa. A gente tem sete jogos, pensei que só perdemos contra o Sporting fora de casa. Fora de casa a gente empatou contra uma equipa que era top, que era o Boa Vista, empatamos, tivemos bastante situações, tivemos nossa equipe com um a menos. Em casa é difícil ganhar da gente, ou por dizer quase impossível, a gente sempre termina ganhando o jogo, empatando nesse caso se a gente tiver com um a menos. E é isso, eu acho que o grupo está bastante forte esse ano. Na minha cabeça, repetir não, mas por que não melhorar a época que eu fiz quando eu vim aqui com 19 anos, 20, agora sou um jogador com muito mais experiência, também penso eu que mais completo, mas isso cabe demonstrar dia a dia com trabalho e jogo a jogo. Obrigado. 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 Obrigado.